Olá pessoal boa tarde tudo bem nosso primeiro tira dúvidas aí tá é na descrição do vídeo você tem aí ó um anexo certo que é o nosso nosso tira dúvidas tem o nosso canal aí professor Velasco Física Vasco e hoje nós vamos tá resolvendo algumas questões aí beleza então vamos nessa galerinha aqui é professor Velasco e vai resolver algumas questões de leis de Newton então vamos nessa aí ó pessoal eu tenho aí a nossa lista essa lista hoje ela contempla aí quantas questões ela vai contemplar 10 questões essas 10 questões falando sobre as leis de Newton aula 1 e aula 2 deixa eu comentar aqui a questão 1 o que que eu tô fazendo aí a questão de habilidades e competências então vocês que tem que resolver vão fazer prova do Enem que vão vai servir para várias coisas nós temos aí a habilidade a habilidade a competência então competência um habilidade 3 vamos ver essa questão em 1554 54 543 Nicolau Copeiro publicou um livro revolucionário que que propunha a terra girando em torno do sol do seu próprio eixo e rodando em torno do sol e contrariaria a concepção aristotérico que acreditava que a terra é o centro universo para aristotérico para os aristotéricos se a terra gira do oeste para leste coisa com as nuvens e e pássaros que estão presas a terra pareciam estar sempre se movendo do leste para o oeste justamente como o sol mas foi Galileu Galilei que em 1632 baseado em experiência rebateu a crítica aristotérica confirmando assim o sistema de copérico seu argumento adaptado para a nossa época e de que se uma pessoa dentro de um vagão de trem em repouso soltasse uma bola ela cai junto aos seus pés se o vagão estivesse em movimento com velocidade constante a bola também cai junto aos seus pés isso porque a bola enquanto cai continua a compartilhar o movimento vagão beleza o princípio físico usado do Galileu para rebater o argumento aristotérico foi gente olha lá se o vagão estiver em repouso ela cai no pé se o vagão estiver em movimento com velocidade constante ela cai no pé então o corpo tende a ficar no mesmo movimento que estava antes quem falou isso gente quem foi o camarada que falou disso foi Newton e falou disso em qual lei na lei da inércia então nossa alternativa aí nossa alternativa correta é a nossa letra a lei da inércia entenda se um corpo está em movimento ele tente a ficar em movimento se um corpo está parado ele tem que ficar parado sempre dependendo do referencial sempre dependendo do referencial no caso referencial é o vagão então se o vagão está parado em relação a bola uma pessoa dentro está parado não interessa se o vagão está em movimento ou não o vagão o vagão vai estar em movimento em relação ao trigo não em relação a pessoa beleza então a questão de número 1 já foi resolvida letra a olha lá vamos continuar questão 2 eu vou ter reduzir um pouco para a gente dar uma olhada sefete minas gerais adaptada a imagem mostra um garoto sob um skate em movimento com velocidade constante que em seguida choca-se com obstáculo e cai então vamos entender essa ideia aí pessoal o que que eu preciso entender aí ele está em movimento e se joga em com obstáculo e ele cai vamos lá observando claramente se eu vejo o rapaz eu vejo o rapaz com skate o rapaz em relação a skate ele está parado certo o rapaz em relação a skate ele está parado mas o skate em relação a obstáculo está em movimento assim tá assim como assim como o o skate assim como o skate está em movimento em relação ao objeto e assim como a pessoa está em movimento em relação ao objeto então lá a queda do garoto justifica-se devido a de novo né gente ao princípio da inência de novo nossa alternativa letra a ó de novo lá o desenho vamos show explicar de novo só vou fazer uma configuração aqui desabilitar beleza vamos explicar essa questão de novo bem tranquila olha o que que aconteceu eu tenho o que que eu tenho aí eu tenho um objeto né vamos colocar lá na web na câmera eu tenho um objeto esse objeto opa opa e aí wilson junho tô aí resolvendo a questão de número 2 tá tô aí gravando e resolvendo a questão de número 2 qualquer dúvida estamos aqui olha lá ó o que que aconteceu aí na questão de número 2 bem tranquilo bem tranquilo vamos ver ela de novo questão 2 a imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento com velocidade com velocidade constante que em seguida choca-se com obstáculo e cai então wilson é assim mesmo né vamos lá a queda do garoto justifica-se devido a ao então vamos entender o o rapaz do skate o skate eles estão em movimento não eles estão parado entre si o skate em relação ao obstáculo está em movimento sim a pessoa em relação ao obstáculo sim então ao skate chocar enquanto o skate choca-se com obstáculo ele para e o objeto tende a ficar no mesmo movimento estava antes no caso esse objeto é a pessoa então a queda do garoto justifica-se devido a ao que letra a ao princípio da inércia tranquilo beleza aí gente e aí wilson júnior entendeu vamos para mais outra estamos aí resolvendo dez questões das leis de newton tá dez questões a próxima questão é a questão 3 a figura seguir representa um ventilador fixado em um pequeno barco em águas calmas de certo lado a vela se encontra em uma posição fixa e todo o vento soprado pelo ventilador atinge a vela eu vou até anotar isso aqui ó vamos lá primeiro o ventilador faz uma força na vela a ação toda ação tem uma reação né toda ação tem uma reação então eu tenho uma força chamada de força de a e uma força de r uma força de ação uma força de reação nesse contexto e com base nas leis de newton é correto afirmar que o funcionamento ventilador aumenta a velocidade do barco diminui a velocidade do barco provoca a parada do barco não altera o movimento do barco produz um movimento circular no barco lembrando essas duas forças são iguais em módulo isso quer dizer que a força de ação é igual a força de reação em módulo elas são iguais detalhe está aplicada ao mesmo sistema aplicando no mesmo sistema aplicando no mesmo sistema se está sendo aplicado no mesmo sistema a força resultante é igual a zero certo força resultante igual a zero é uma condição compreendida como equilíbrio isso quer dizer que ela não vai alterar então gabarito nosso letra D não altera o movimento do barco né eu não 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 isso não pode ser a letra A porque justamente as forças estão sendo aplicadas no mesmo né no mesmo estão sendo aplicados no mesmo objeto então só pode ser ação em reação lembre que a ação foi na vela e a reação no ventilador mas a vela e o ventilador estão no barco uma pegadinha aí bem da sacanagem né bem da sacanagem mesmo então é o Wilson Júnior tá aí né vai entender tudo hoje vai tá entendendo tudo aí sobre falando sobre as leis de Newton nesse caso vai ser nula realmente então vamos lá vamos pra próxima questão 4 eu vou aumentar aqui um pouquinho nossa questão 4 que é a seguinte aumentar mais um pouquinho olha lá ó questão 4 olha o que que eu tenho aí o código de trânsito brasileiro estabelece a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança tanto para o motorista e para o caroneiro do banco da frente como para os passageiros do banco traseiro essa medida tem por objetivo prevenir lesões mais graves em caso de acidentes fisicamente a função do cinto de segurança está relacionado a qual lei né relacionado a beleza gente o uso do cinto de segurança é a mesma coisa da questão do skate a pessoa a pessoa em relação ao skate a pessoa em relação ao carro ela está parada mas em relação a um obstáculo ela está em movimento ocorre o choque ao ocorrer o choque o que que vai ocorrer o corpo vai ser vai estar no mesmo movimento que estava antes sem dúvida e bem tranquilo essa questão nossa qual a primeira lei a primeira lei de Newton a primeira lei a primeira lei de Newton o que beleza da primeira lei de Newton a segunda lei de Newton a primeira lei de Newton a segunda lei de Newton e reação então é devido a que o Wilson está perguntando quando um carro freia bruscamente o nosso corpo é jogado para frente então será a primeira lei de Newton isto você em relação ao carro você está parado mas quando você freia em relação ao asfalto que você vai parar então o seu corpo tende a ficar no mesmo movimento que estava o que? antes o seu corpo tende a ficar muito bem uso de cinto de segurança devido a isso também beleza Wilson? é essa a ideia mesmo vamos lá para a próxima questão a questão 5 olha aí duas esferas metálicas idênticas estão carregadas com cargas elétricas e sinais iguais módulos diferentes e se encontram situados no vácuo e separados uma da outra por uma distância x vou esquematizar isso porque muita coisinha duas esferas metálicas então eu tenho uma duas esferas metálicas estão carregadas com cargas e sinais iguais então aqui é positivo aqui é positivo ou negativo e negativo módulos diferentes e se encontram situados no vácuo separados por uma distância x vamos pôr aqui uma distância x uma da outra sobre a força elétrica que atua em cada uma dessas esferas tem que tem-se que são primeiro gente vou chamar essa de A e essa de B então A faz uma força em B então força de A em B toda ação tem uma reação B faz uma força em A então força de B em A agora a ação e reação ocorre em corpos diferentes uma está ocorrendo em A e outra em B a ação e reação ocorre em corpos diferentes um em A e outro em B beleza tem que ter a mesma direção nesse caso horizontal para as duas tem que ter sentidos o que? opostos tem sentidos opostos então isso é uma ação e reação certo? e detalhe se é uma ação e reação ocorre o que? se é uma ação e reação ocorre o que? que o módulo da força de AB é igual ao módulo da força de BA certo? então letra A iguais em módulo e possui sentidos opostos possui iguais em módulo e sentidos opostos pode ser B iguais em módulo e possui o mesmo sentido não diferentes em módulo diferentes em módulo só pode ser a nossa alternativa calma A certo? nossa alternativa A iguais em módulo e possui sentidos o que? oposto se é uma ação e reação eu tenho essa situação beleza? então vamos lá mais uma questãozinha marcada dúvida aí Wilson? tranquila nessa questão? nosso querido Wilson está ali tranquilo? então vamos lá questão 6 diga Wilson não está aí tranquilo então beleza questão 6 é a nossa questão Universidade Estadual de Goiás né OEG ele fala a natureza e suas leis jaziam já já diziam eu acho que é um D já diziam na noite escondida disse Deus faça-se Newton e ouve a luz nas jazidas os versos acima foram gravados no túmulo de Isaac Newton 1942 que nasceu faleceu 1727 em Londres antes de Newton ter formulado a mecânica pensava-se que para manter um corpo em movimento com velocidade constante era necessário uma força e que o estado natural de um corpo era o repouso para que um corpo pudesse se mover com velocidade constante ele teria que ser impulsionado puxado ou empurrado uma vez interrompida a influência estrena o corpo naturalmente pararia sobre esse assunto é correto afirmar ele criou aí um textão para encher linguiça né então ele a alternativa que não precisava nem ler né só precisava ler aí o comando da questão uma vez sobre o assunto é correto afirmar que assunto que é esse né que assunto que é esse vamos ver o Wilson está falando que é a letra A vamos ver a primeira lei de Newton diz que se nenhuma força atuar sobre um corpo sua velocidade não pode mudar ou seja o corpo não pode acelerar a primeira lei pode ser ou não né a primeira lei de Newton diz se nenhuma força atuar sobre o corpo sua velocidade não pode mudar ou seja o corpo não pode acelerar se não tem nenhuma força o corpo não pode acelerar essa é a primeira vamos ver dúvida eu vou até colocar aqui um ponto de interrogação o Wilson falou que pode ser a letra A né mas vamos pôr um ponto de interrogação pra gente ver com base na terceira lei de Newton ação e reação o movimento com velocidade constante é uma reação a ação de uma força externa aplicada se existe força não existe aceleração se existe aceleração não tem velocidade constante essa está errada essa eu tenho certeza que está errada letra C o movimento com velocidade constante implica uma aceleração não nula gente se for não nula a aceleração né se for nula velocidade constante se for não nula velocidade variável errada também D o estado natural de um corpo é aquele com velocidade constante devido ao ato de não não se poder afirmar que um corpo está em repouso sem se conhecer o referencial considerado olha de novo letra D o estado natural de um corpo é aquele com velocidade constante devido ao fato de não se poder afirmar que um corpo está em repouso sem e sem se conhecer um referencial considerado e aí dúvida das duas A ou D vamos de novo a primeira lei de Newton diz que se nenhuma força atuar sobre um corpo sua velocidade não pode mudar ou seja o corpo não pode acelerar letra A mesmo muito bem Wilson muito bem essa aqui gente eu não posso falar que é constante porque eu preciso adotar um referencial certo letra A muito bem tá o corpo não pode acelerar se não tem força o corpo não pode acelerar vamos continuar aí descartar isso aqui questão 7 estamos aí questão 7 top spin é uma das jogadas do tênis na qual o tenista usando a raquete a raquete aplica a bola um movimento de rotação que ocorre em torno do seu próprio eixo ele bate e ela faz girar sobrepondo sobreposto ao movimento de transação conforme esquematizada a figura a seguir beleza então vamos continuar olha lá com base nos conhecimentos de mecânica e considerando a representação da figura é correto afirmar e aí Wilson Laila chegou aí né nós estamos resolvendo a listazinha viu com base nos conhecimentos olha o que ele fez vamos entender a bola vem ele bate retorna só que ele bate girando com uma certa rotação na bola de tênis galera qualquer coisa vocês me acompanham aí no canal ó aí é o link do canal e o nome do canal é professor Velasco física Vasco beleza vamos lá questão boa tarde com base nos conhecimentos de mecânica e considerando a representação da figura é correto afirmar letra A a trajetória da bola a trajetória do centro de massa da bola pode ser descrita como uma espira devido a composição do movimento no momento de translação e rotação vira B a bola alcançará uma distância maior devido ao seu movimento de rotação porque gira pode ter um movimento de rotação maior não letra B tá fora C a força em que a raquete aplica a bola é a mesma em que a bola aplica a raquete porém de sentidos contrários pra toda ação tem uma o que gente reação tem isso lá a energia cinética adquirida resposta nossa letra qual gente C olha como é bonita essa A né todo mundo fica assustado com essa A aí mas a alternativa correta é a letra C isso eu posso afirmar foi lançado uma bola eu choquei com essa bola eu fiz uma ação a bola faz uma o que reação pra toda ação tem uma o que gente reação beleza entenderam isso aí tranquilão vamos mais uma vamos mais uma deixa eu descartar aqui aí essa questão 8 ela já requer um cálculo né requer um cálculo eu vou tá identificando as forças né sempre identificando as forças e é bem interessante essa questão questão de número 8 certo 3 livros idênticos de peso 8 newtons então vamos lá peso 8 newtons pessoal são idênticos mas eu vou ter que dar nome livro 1 então peso do livro 1 tá aqui livro 2 o peso do livro 2 tá lá nele peso de 2 livro 3 peso do livro 3 tá lá nele deveria estar os 3 juntos tá eu não coloquei juntos por causa da identificação certo então eu tenho o peso 1 o peso 2 e o peso quem 3 então eu tenho 3 pesos gente vocês concordam comigo que a reação a reação vou pôr de azul claro dos 3 na superfície não será essa anormal eu não li a questão só estou começando os 3 livros idênticos de peso 8 newtons cada um cada encontra-se em repouso sobre uma superfície horizontal v qual é o módulo da força que o livro 2 exerce no livro 1 qual o módulo da força que o livro 2 exerce em 1 agora eu vou aumentar aqui pra vocês entenderem o que eu vou fazer o A o 1 empurra a terra a ação tem uma relação que é o peso 1 o 2 empurra a terra empurra o bloco 1 e a terra peso 2 e o 3 que empurra 2 empurra 1 então o valor olha lá a pergunta qual o módulo da força que o livro 2 exerce no livro 1 a força que o livro 2 exerce no livro 1 é o peso do livro 2 mais o peso do livro 3 então a força 2 será 8 mais 8 16 livros é vocês já ouviram falar de uma coisa chamada cama de gato é quanto no futebol americano um jogador cai o outro pula em cima o outro pula em cima o outro pula em cima e vai pulando um em cima do outro quem sofre mais força quem sofre mais força o último né gente então o p1 exerce qual força o peso de 2 e o peso de 3 então nossa alternativa correta a letra d alguma dúvida em relação a isso tudo tranquilo vocês wilson laila laila tranquilo então beleza vou lá para a próxima questão questão de número 9 essa é legal ó ficou meio vou aumentar aqui para vocês tá aí puxa como é não dá nem para ver direito vamos ver puxa não dá vamos ver o que é sem aquilo uma garota de 50 quilos está em um elevador sobre uma balança calibrada em newtons o elevador move-se verticalmente com a aceleração para cima na subida e com a aceleração para baixo na descida o modo da aceleração é constante então vamos ler vou gente eu vou aproveitar da questão isso aqui a tirinha não está me ajudando não precisa mas vamos lá uma garota qual é a massa da garota 50 quilos está no elevador sobre uma balança calibrada em newtons o elevador move-se verticalmente um elevador move-se verticalmente com a aceleração para cima na subida e com a aceleração para baixo na descida o modo da aceleração é constante igual quanto vale a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado em ambas as situações considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado a diferença entre newtons entre o peso aparente da garota indicado na balança quando a diferença quanto elevador sobe quanto ele desce então vou pôr assim peso quanto ele sobe diferença né ó a diferença então menos o peso quanto ela desce ele quer saber isso x certo ele vai querer saber isso aí a ideia desse x eu vou aumentar aqui ó que eu vou explicar isso aqui será que eu consigo fazer aqui consigo vou eu vou explicar isso aqui aqui para vocês entenderem o que eu vou fazer comigo então vamos pensar o seguinte eu vou colocar aqui uma balança né vou fazer bem aqui eu tenho aqui a pessoa na balança que é a mulherzinha aí na balança certo e no caso que ele pediu foi sobe vamos pôr aqui subindo então ele sobe com uma aceleração para cima essa aceleração eu sei que é dois metros por segundo ao quadrado certo vamos identificar as forças que eu tenho eu tenho peso e tenho a normal que é a leitura da balança e que tem um objeto em movimento então com K toda a força a favor do movimento positivo então vai ficar normal deixa eu pôr de outra cor vai ficar assim normal que está a favor que é positivo menos o peso é igual a massa vezes a aceleração certo massa vezes a aceleração como a massa é comum a aceleração está multiplicando posso dividindo a massa é a normal menos o peso não vou fazer assim não vou fazer assim ele quer saber a leitura dessa normal então está negativo passo para lá positivo normal é a massa vezes a aceleração mais o peso a normal então é a massa vezes a aceleração mais o peso quem é o nosso peso é massa vezes a gravidade olha se eu tenho essa informação toda a leitura da balança vai ser a massa 50 quilos a aceleração com que sobe 2 a massa 50 quilos gravidade 10 vamos fazer conta 100 mais 500 isso quer dizer que a normal é quanto 600 então a leitura da balança subindo foi de quanto gente 600 só que ele também quer saber a leitura descendo como é vai ser descendo descendo eu tenho o seguinte ele na a a mulherzinha na balança epa ficou feio descendo vai ser o seguinte eu tenho aqui a balança a mulherzinha na balança e está descendo com a aceleração lembrando quais as forças que eu tenho eu tenho a força peso vertical para baixo e tem a normal voltada para cima então vai ficar a favor da aceleração é positivo peso menos normal é igual a massa vezes a olha o que eu vou fazer isso está negativo vou passar para lá positivo normal mais massa vezes a é igual ao peso está positivo passo para cá negativo normal é igual a massa vezes gravidade que isso é o peso certo isso é o peso massa vezes gravidade menos massa vezes aceleração então vamos calcular normal então é 50 vezes 10 menos 50 vezes 2 normal então é 500 menos 100 a normal é igual a 400 vamos aqui para a nossa resposta nossa pergunta olha a pergunta o que ele faz ele faz o que qual a diferença do peso de subida quanto é o peso de subida 600 quanto é o peso de descida 400 então a diferença é quanto 600 menos 400 é 200 newtons letra qual gente letra B essa é um pouquinho mais difícil um pouquinho mais elaborada Laila tudo bem tá pode ficar à vontade essa Wilson um pouquinho um pouquinho mais elaborada né bem mais elaborada então tome bastante cuidado nessa questão lembrando que essa aula vai ficar gravada lá no portal no nosso AVA tá ela vai estar lá gravada no Tira Dúvidas aula do Tira Dúvidas imensa essa questão então eu tenho que estar atento a isso aí vamos pra outra e a nossa última questão pessoal que vocês que chegaram antes ou depois tá ou quem não veio vai estar lá no nosso portal essa essa questão aí vocês vão assistir por lá A Terra Azul A Terra é azul em 1961 um homem Yuri Gagarin subia pela primeira vez ao espaço o feito posicionou os russos na frente da corrida espacial travada com os Estados Unidos após o fim da segunda guerra em 2011 comemorando cinco décadas dessa façanha em 12 de abril de 1961 Yuri Gagarin estava a bordo de uma espaçonave Volosk 1 lançada de uma plataforma porra só nome né caras caras estão durante o voo que durou 108 minutos sendo 90 minutos de efeito efeitamente no espaço completou uma horta ao redor da terra viajando com velocidade aproximadamente 27 mil quilômetros 27 mil quilômetros por hora na descida foi injetado da nave enquanto estava a 7 quilômetros de altura e chegou no solo suavemente com auxílio de um paraquedas em órbita Gagarin fez algumas anotações em seu diário de bordo porém ao tentar usá-lo o diário flutuou e voltou para ele para ele sem um lápis que estava conectado ao livro por uma mola a partir de então todos os registros tiveram que ser feitos por meio de um gravador de voz como ele era ativado por som a fita ficou logo cheia pois muitas vezes o equipamento era ativado pelos ruídos da cápsula durante o voo Gagarin se alimentou e tomou água mantendo contato contínuo com a terra por rádio e diferentes canais telefones e telégrafos né ele foi o primeiro homem a ver a terra do espaço pode vê-la como um todo e entre as observações que ele fez uma é marcante impressionante como via e afirmou a terra é azul considerando o trecho na descida foi injetado da nave quanto estava a 7 km de altura e chegou ao solo suavemente com auxílio do paraquedas após o paraquedas ter sido aberto em touro entendeu-se que o astronauta passou a descer com velocidade escalar constante a resultante das forças que atua sobre o Gagarin é igual resultante gente se ele desce com velocidade constante se ele desce com velocidade constante a resultante vai valer quanto um texto desse tamanho para explicar o que que a resultante vale quanto zero eu vou ter uma força para cima e uma força para baixo uma força duas forças e essas duas forças tem mesma direção sentidos opostos e valores iguais e está aplicado ao mesmo corpo se está aplicado ao mesmo corpo a resultante vai ser zero uma questão desse tamanho para dizer que a força resultante é zero gente nós resolvemos aí nossa lista né nossa lista de exercício e beleza né e Obrigado.